Bem vindos de volta simmers aqui quem tá falando é o Robert Sims e hoje estamos aqui com uma série de The Sims 3 no canal nossa a pose que ele fez eu apresento a vocês aqui o cadu cadu esqueceu o sobrenome que eu coloquei gente caduteixeira até coloquei em em caps look o nome dele né olha tá dando a janela olha como é que tá chegando deixa eu falar o intuito dessa série pra vocês ó aqui o desejo duradouro dele é o construtor da arca ou seja a gente tem que ter dois gatos dois cachorros cavalos pássaros largados tartarugas roedores cobras borboletas e besouros ou seja a gente vai ter que fazer dessa casa dele aqui uma verdadeira arca no entanto ele vai ser design arquiteto que eu vou colocar nesse exato momento que eu acabei de perder naquela que ele vai ser designer também e vamos ver no que vai dar né eu instalei algumas expansões sobrenatural estações vida universitária gerações espécies e ambições só esses por enquanto fazendo e é a única coleção de objetos se eu não engano é o da kate perry eu acho mas enfim então já vou começar aqui é eu vou fazer um espaço aqui atrás eu construí essa casa muito bosta mesmo gente me desculpa mas não quis fazer mais ainda fiquei com 3 mil ainda fiquei não só me sobraram 3 mil eu não sei como que eu vou tratar que só tem essa cor eu quero fazer 200 um espaço aqui para a gente começando a ter esses animais também que no cantinho eu vou pintar esse espaço para dar uma diferenciada de tudo que tem que na casa dele pode ser esse aqui e só para dar um toque final cadê uma árvore quanto que nós 210 credo agora eu já vou ter aqui ó o primeiro ele precisa de dois pássaros né que que é isso terrário de cobras largados roedores e tratar nossa senhora é muito caro é um pior o pior não um mais caro que o outro né aí a árvore me fica bem aonde ó ai eu acho que só vou adotar tá não vou não vou gastar dinheiro com árvore de pássaros eu não tô querendo gastar nossa senhora mas já foi muito dinheiro embora eu não tô querendo gastar dinheiro comprando comprando animais não a gente já tem que trabalhar muito para comprar esses essas bichos aqui ó beleza agora a gente já é analista de tecidos ah não até que é baratinho arara de barriga amarela cacatu papagaio cinzento vamos colocar uma arara desligar aqui a gente vai colocar também um aqui é o de tartarugas cobras largados e roedores tá a gente pode deixar morrer né coitados a gente precisa de pintura hein e mais pra frente ele vai para a universidade também o sindicato dos dinheiros tá o sindicato dos dinheiros tá olha um pássaro já conseguimos a tartaruga do ouvido vermelho tartaruga pintada tartaruga não quero essa mais simplesinha daqui e agora a gente vai dar um nome para ele né dá nome vamos dar um nome a ele ele chama rim ele vai chamar orelha então aqui dá nome a tartaruga Humberto nossa a tartaruga vai ser a bolha bolha a tartaruga onde você tá indo meu filho a gente não acabou ainda tem muita coisa aqui ó colocar colocar e colocar cobra mini python cova papagaio covas só pode ser daqui pegar bolha desligar a luz vamos desligar a luz aqui não tem não não tá de noite olha já temos uma cobra iguana largatixa largada uma iguana né a cobra vai chamar a serpente isso que ela nem é uma serpente hein mas tudo bem nossa iguana rato ratinho esquilo vamos no esquilo quero ter um esquilo depois tem como a gente ter um de cada né a iguana vai chamar hum não sei xavier e o nosso esquilo que bonitinho e o esquilo vai chamar tem o tico teco ataque tico teco ataque olha só eu tenho eu tenho uma uma criatividade fora do normal né com o nome né o mascote ali vamos colocar ele pra comer uma refeição aqui gente essa casa dele mas tá dando uma vergonha mas não posso fazer nada né agora a gente vai ter que gastar mais dinheiro com o cavalete aqui o cavalete que a gente precisa de pintura e é o que a gente vai fazer agora a gente não pode esquecer dos nossos bichos aqui olha eu quero ver eu já vou ver se eu consigo adotar um um bichinho já nossa coloquei colado no telefone o negócio depois ó vou vir aqui serviços adotar um bicho do abrigo bom se bem que o desejo do orador dele a gente vai completar fácil né brincar com o pássaro e quer brincar com tudo conhecer um sobrenatural depois a gente vai ganhar esses brindes prestar aptidão por enquanto não é uma moça né rosa serrano nossa nem coloquei pia na cozinha ei eu tô uma beleza pra construir casa vai lá que que eu pedi pra ele fazer? ah é praticar vamos deixar ele praticando aqui gente a experiência começou a subir que a gente precisa muito agora que acabou a pintura gente eu coloquei ele pra adotar um bichinho ali eu não sei vamos adotar tem pude, batata frita, Henrique a sondra de gato de cachorro tem a maia, mota, danilo e rosinha nossa eu fico bobo de ver que esse jogo tem uma 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 vontade de nome viajante Tavares uai cara, vamos na batata frita vamos adotar batata frita vamos até deixar esse nome sério, melhor nome do mundo vamos ver vamos vender né tá indo ah vê eles tem que comprar um negócio de arquiteto aqui também e essa mesa aqui ó eita com meu dinheirinho foi tudo embora a mesa de desenho precisa de uma bancada para realizar essa interação oh Deus amado que bancada é essa depois eu procuro sobre essa tal de bancada né vamos cuidar dele um pouco aqui bichinho tá ele gosta de macarrão com queijo onde é que eu coloquei essa cama dele depois eu vou mandar ele dormir né coitado vai começar a trabalhar daqui a pouco ele tá com a blusa do do negócio da batata frita chegou com a blusa da universidade a batata frita chegou bem vindo batatinhas nossa moça bonita que que é essa a a pô depois a gente vai conhecer a a a olha a batatinha cadê vai pra casa fritura é filhote ainda por cima né olha o tamanho da batatinha não não esse nome vai continuar porque o melhor nome do mundo batata frita eu vou colocar o nome dos animais dele tipo dos cachorros e do cavalo e dos outros gatos tudo de nome de comida porque tem que combinar com batata frita vai ter lasanha vai ter tudo vai ter lasanha vai ter tudo ai agora lá vai a gente gastar mais dinheiro com cama caixa de areia mas ai eu vou comprar isso mas nem usam né eu vou ter que vender o aquela árvore lá porque ela tomou todo meu dinheiro a gente precisa de ganhar muito olha lá já foi ele pra cama coitado cadê essa comida cadô olha lá viu descobriu que ele tava com com energia ruim também ó tá com fome ó tá com fome tá com sono coitado ah ele também tá com sono mas é melhor eu mandar ele dormir de uma vez e eu vou encerrando esse episódio por aqui gente o próximo episódio a gente vai fazer a primeira reforma dele aí né já tá quase começando o trabalho dele e a gente já começou bem pro primeiro episódio já estamos cheios de bichos aqui ainda falta mais um de cada só que pra isso precisa de dinheiro né e a gente vai fazendo outras coisas ao longo da série também como conhecer a Anne já tem vários planos aí pra ele eu espero que vocês tenham gostado deixe seu like se inscreva no canal até o próximo vídeo valeu e fui